Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho do nosso canal TNF. O vídeo de hoje a gente vai trazer aí, resolução do DME, desafio 5 do TOTS que ele lançou. E também vamos falar pra vocês aí sobre o DME do Gnabry, se vale a pena fazer ou não. Mas antes de convidar, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal. A gente tem um conteúdo bem variado no modo Ultimate Team. Lembrando que se você quiser aprender a fazer 3, você já sabe, né? Nós temos nosso grupo VIP de trade, faz 10 anos que eu jogo FIFA somente no modo Ultimate Team. E fiz mais de 17 milhões de coins nesse FIFA e eu ajudo a galera todos os dias com dicas aí de quais cartinhas estão boas para fazer uma boa trade dentro do FIFA. Lembrando que no grupo VIP você ganha também análise do seu time sempre que você precisar trocar algum jogador. E a mensalidade é bem baratinha, apenas 12 reais. O link tá na descrição desse vídeo pra você ver como funciona o grupo de trade no nosso site. E também tem o nosso número do WhatsApp pra entrar em contrato diretamente comigo. Beleza, Manin? Só mandar uma mensagem lá que eu explico melhor como funciona o grupo VIP de trade. Bora pra um videozinho. Obrigadão por todo mundo que tá chegando aí no canal. E aquele pessoal que já me apoia há muito mais tempo, tamo junto. Bora pra mais um vídeo. Então assim, galera. O desafio do TOT5 é importante porque ele paga XP, né? Então, pra quem quer avançar na temporada tem que fazer esse DME aqui. E qual foi a melhor maneira que eu encontrei? Lembrando que esses jogadores eu já tinha no clube, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente só pode ter, galera. Segue o raciocínio igual que eu tô... É só olhar os jogadores que estão aqui e tentar seguir igual o raciocínio, tá? O mesmo raciocínio. O que eu fiz? Eu coloquei jogadores espanhóis, né? Não necessariamente precisa ser esses times, tá? Coloquei jogadores espanhóis da Liga da Espanha. Usei 5 jogadores. O goleiro, o zagueiro, o meio esquerda. O atacante, o meio direita, tá? Você vê que não necessariamente é do mesmo time, tá? Se for, ajuda mais. E eu peguei um lateral esquerdo aqui que joga lá no Benfica e coloquei na esquerda. Lembrando que ele era inegociável, mas se quiser comprar, acredito que não seja tão caro, tá? Botei o lateral esquerdo do Espanhol. Não precisa ser ele também. Pode ser de outra liga, tá? Desde que se você botar o jogador lateral esquerdo do Espanhol de outra liga, o restante do elenco tem que ser dessa mesma liga, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, dois portugueses, um do Porto e um do Benfica e um lateral direito. E eu coloquei aqui o jogador do Irã, aqui, do Porto, tá? Assim fechou e aí sobrou uma posição que você poderia colocar tranquilamente qualquer jogador ali. Tanto é que daria certo, tá? Só que o problema é o seguinte, ó. Qualquer jogador também tem que ser levado em consideração que ele tem que ser ou da nacionalidade de Portugal ou da nacionalidade da Espanha, mais uma outra liga, né? Enfim, ou do Irã ou da Dinamarca, né? No caso de você, se você escolher outra liga, mano, você só tem que lembrar que só pode no máximo duas nacionalidades. No máximo quatro nacionalidades, perdão. No meu caso, eu usei a Espanha, Portugal, Dinamarca e o Irã, certo? Com isso aí você já consegue concluir esse DMzinho. Ele paga oito jogadores da Bundesliga. E a gente vai abrir esse packzinho daqui um pouquinho, tá? Vamos só falar sobre o Dinamarca primeiro. Beleza? Ó, login diário também eu vou fazer. Mesmo que já tenha acabado, que eu já tenha conseguido pegar tudo no login diário, vale a pena você seguir fazendo, galera, porque ele paga dois jogadores raros, né? Vai lá e manda um bronzezinho que você não usa em negociar e você vai ganhar dois ouro raros pra guardar aí, pra abrir quando você quiser. Eu vou guardar um pouquinho mais, mas, enfim, fácilzinho de se fazer, tá? Então tá aí, mais uma dica. Não deixa passar batido, tá? E o Sérgio Gnabry aqui, ou o Gnabry, como você preferir chamar ele, tem 93 de overall. Vamos ver o precinho dele, quanto é que tá custando. Um elenco 86, um elenco 88. Elenco 88, galera, é mais ou menos na casa de 150 mil moedas, um pouco menos, tá? O elenco 86... Eu tô até por fora do preço do elenco 86. Vamos dizer que seja em torno de 250 mil moedas, um pouco menos o valor do Gnabry, tá? Meia direita, 4 de drible, 4 de perna ruim. Se vocês pararam pra pensar, galera, ele não é muito longe ou muito diferente do que a cartinha do... É... Do Martinelli na meia esquerda da Premier League, tá? Tots. Então ele é bem parecido, nas stats até. É... Bom jogador, ele tem uma aceleração até melhor, acredito eu. Embora o pique dele seja um pouquinho pior. É... Assim, galera, é um jogador muito top, muito top mesmo. Até eu, que no meu time, por enquanto, não linka muito, sou capaz de acabar fazendo ele. Eu acho que o preço dele tá justo pelo jogador que eles estão pagando, tá? É um jogador interessante, um bom jogador, é... Justamente porque falta aí meia direita ou ponta direita top na liga da Alemanha, tá? Então quem tem time da Alemanha vale muito a pena também. E além de ser um super sub, acredito eu, de uma boa qualidade, um bom nível, tá? Então, galerinha, de novidades seria isso. Vamos abrir o nosso pacotinho da Bundesliga aqui. Deixa nos comentários aí se você conseguiu tirar alguma coisa da Bundesliga. Lembrando que até o momento eu não tirei nenhum totes da Bundesliga. Então, essa é a hora, né, EA? Vamos lá. Vamos ver. X na massa. Nossa senhora. Galera, vamos encerrar o nosso videozinho por aqui. Obrigadão pelo apoio de todo mundo. Não esquece de deixar um likezinho pra ajudar a gente. Ajuda demais o nosso trabalho aí. Tamo junto. Um abração do TNF. Até o próximo videozinho, manos. Fui. Tchau.